Já que tu quer me comer, minha buceta eu vou te dar Vende de Paulo Magrão, tu vai ter que representar Na hora de me socar, na hora de me botar Na hora de me socar, você não pode ter pena É pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar É pra tu me machucar Ei piranha, só putaria Putaria do presente ao futuro, caralho Esse é o DJ Paulo Magrão, mulher Cês vão ouvir falar muito ainda Além de ser DJ, o moleque é envolvidão, caralho Aquecimento pra todas, o turequim da viagem vai cantar o papo Aquecimento pra todas, o turequim da viagem vai cantar o papo Esse é o DJ Paulo Magrão, o mais bravo de Campinas Aquecimento pra todas, o turequim da viagem vai cantar o papo Ou turequim da viagem vai cantar o Já que tu quer me comer, minha boceta eu vou te dar Bendito e Paulo Magrão tu vai ter que representar Na hora de me socar, na hora de me botar Na hora de me socar, você não pode ter pena É pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar Você não pode ter pena, é pra tu me machucar